Eu sou um cara simples, nascido e criado no interior Mas uma patricinha da cidade grande foi quem me laçou Mas no começo era mar de rosas, era eu e ela no meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato, nossa suíte era do caminhão Tava bom demais pra acreditar que era verdade Até lá manda eu escolher a roça ou a cidade Mas o vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo Eu sou um cara simples, nascido e criado no interior Mas uma patricinha da cidade grande foi quem me laçou Mas no começo era mar de rosas, era eu e ela no meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato, nossa suíte era do caminhão Tava bom demais pra acreditar que era verdade Até lá manda eu escolher a roça ou a cidade Mas o vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo O,ご, o, 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 o Tchau.